E a nossa música de hoje, alguém quer chutar? É uma música brasileira, só que o seu lado diva vai fazer... vai se fazer presente em todo momento. A música é... Ahá, arrasta, ahá, arrasta. Arrasta, 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 te coloca pra racha. Eu quero dançar com você, que toda semana tá aí se tornando cada vez mais o melhor dançarino. E tá dançando já na festa. E bater uma festa da firma, tá lá dançando. Um bom churrasquinho, um bom casamento. Então, essa música com certeza vai tocar e eu quero ser o responsável por garantir a sua coreografia. Então, eu com a minha galera daqui vamos dançar com você. Começo da música. Vou de rolê com as meninas. Fecha a mão. Você vai fazer isso aqui, ó. Bum! Parei, chicoteio e volto. Passo de um lado pro outro. Parei. Peso tá lá atrás, ó. Chicoteio e volto. Então é... Vou de rolê com as meninas. Aí eu vou fazer joelho dentro, que abre e sarra. Bota o peso na perna esquerda aqui, ó. Vamos equilibrar. Joelho que entra, que abre e que sarra. Então eu vou fazer... Ei, 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 bum! Abro. Um e dois. Bota o braço aqui, ó. Faço lá fora. Um e dois. Quatro, três do começo. Vou de rolê com as meninas. Lá, 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 lá. Sinto em rebolo por cima. Ela vai na pista e em brasa. Ela vai na pista e em brasa. Aí eu vou fazer essa sequência aqui, ó. Pro lado, pra cima, atrás. Vá! Então eu tenho. Vamos primeiro aprender o braço. Lado. Cima. Atrás. E vá! E... Lembra de bang? Ei! Ei! Vai rolar uma referência anilira. Então temos. Quatro, três, dois e... Ei! Ei! Oh! Bum! E... Ei! E... Oh! Então... Tchacararararala. Machei, machei. Dadadada. Aí vamos para o... Ela sabe o que é que é bom. Essa hora a gente vai espalhar vocês. Na nossa sala de apresentação. E vai trazer uma coisa do tipo... Tô... Guardando algo pra você. Algo pra surpreender. Então você vai... A atitude é... Ela sabe o que é que é bom. Aí ele vai saber o que é que é bom. Então isso aqui rola um suspeito. Vamos treinar o racha que racha no chão. Racha que racha que racha. Lembra de... Run the road, girls. Run the road, girls. Run the road, girls. Run the road, girls. Tchá, tchá. Então é ó... A mãozinha. Ei! Ei! Oh! Bum! Então é... Simples, simples, simples. Bum! Simples, simples, simples. Puxei quatro. Puxei três. Eu não sei nem mais contar. Dois. E um. A matemática vai embora. Então ó... Sabe o que é que é bom. Racha que racha que racha no chão. Racha que racha que racha. Vem que... Cando nesse... Ei! Ei! Cabelo. Cabelo. E o boné vai embora. Cabelo. E... Bum! Juntei. Ele canta. Léo Santana. A gente vai marcar o primeiro acento no... Léo Santan. De Santana. O TAM. Léo Santan. Fecha a mão. Fecha a perna. E desce. Um. Dois. Três. Quatro. Léo Santana e Glória Groovy te convoca pra arrastar. Cuidado na hora desse pulo que é muito rápido esse braço não ter ação. Ele é segurando você aqui ó. Eu vou ensinar o refrão. Porque geralmente o refrão é aquela hora que você afasta a galera da... Afasta aqui que o refrão eu sei. Então é o seguinte. Faça aí minha perna. O movimento é forte. Então ó. Fecha seu braço aqui e você vai fazer. Abri. Passei atrás. Abri. Passei atrás. Abri. Passei atrás. Abri. Passei atrás. Aí vem assim ó. Dá só no dedinho e ó. Descendo lá atrás. Vamos recapitular? Essa é na parte que ele fala. Arrasta. 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 Se prepara pra arrastar. Pode ser aqui. Pode ser aqui. Pode ser do jeito que você quiser. 4, 3, 2, 1. Arrasta. 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 Se prepara pra arrastar. E aqui é só quebradeira. Arrasta. Arrasta. Bum, 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 bum. Pegou? Mas pegou de jeito. Então ó. Vai acompanhando tudo aí pra você aprender na integral. Arrasta. 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 E a gente vem na mãozinha. Rebolando. E ó. A atitude nessa mão. Elas tão afim Não, não, eu passei errado É só aqui Essa volta aqui é só no quadril Elas tão afim de arrasar Três e dois e um E pum, ah, ah Pum, ah, ah Bum, sentei, ó Bum, um, dois E um, dois, três, quatro E, ei, 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 ei Ah, 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 ah Aí é um twerk babado Só no composão Quando você vai fazer o Ah, 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 ah Um, dois, três, quatro Uou Então esse um, dois, três, quatro Uou É que vai ser esse um, dois, três, quatro Energia, 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 energia Carão, pose, movimentos Tipo assim Assim Contínuos Parou Parou Eu vou te enrolar Nossas meninas Com o pai e não estamos em casa Sentir a bola por cima Elas abram a festa em brasa Hoje eu pisei na rua Pra ficar maluco e arrastar do chão Descer pra correr perigo É ter um nenhum pro nosso esquadrão Ela Sabe o que é que é bom Arrasta aqui, arrasta aqui, arrasta do chão Arrasta aqui, arrasta aqui, arrasta Errasada o chão Nossa terigória tudo e te coloca Pra arrastar Arrasta, 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 arrasta Arrasta, arrasta Arrasta, te coloca Pra arrastar Arrasta, arrasta Arrasta, arrasta É ele, é ele E aí pessoal, se você tá aqui é porque quer aprender a dançar também, né? Se inscreve aqui no canal, porque vai rolar muitos vídeos como esse aqui. Vambora!